Vitor, eu vou selecionar o seguinte, rapaziada, eu tô fazendo a minha primeira refeição no Chipoil Chipoil era pra caramba, tipo uma comida mexicana, só que é mais parecida com o Brasil Entre aspas, menos, mais saudável que existe aqui nos Estados Unidos, pelo menos aqui em Nova York Então sempre, pelo menos uma refeição eu faço aqui, paguei 12 dólares Ovo, não, ovo não é, frango, feijão, arroz e mussarela Tamo junto, Toguro, Nova York, é o seguinte, rapaziada, eu tô indo no sentido Ohio Fiquei sabendo que essa cidade é gelada, mano, tô lascado Mas é pra um bem maior, é trabalho, vamos lá, vamos pra cima deles, felas Tamo junto Agora é um trenzão, que eu pego o sentido do aeroporto Dá pra ir de metrô também, mas demora muito Então aprendi a ir de trenzão, vou 10 dólares e vou até o metrô, até o aeroporto Não se usa Uber aqui, viu, nem carro, trânsito Locomoção aqui é unicamente de trem e metrô Esse trenzão é grande, hein Quando eu vim pra Nova York me sinto em casa, velho, sem andar aqui como se fosse o aeroporto de Guarulhos Que é tranquilo, metrô, trem, rua, avenida, você não tem erro, velho Por isso que eu falo que se você quer viajar pros Estados Unidos, é conhecer um pouquinho da língua, né Não digo nem a cultura, porque Nova York não tem nada de cultura americana, velho Aqui tem mais imigrantes do que tudo Mas se você quer sentir um pouquinho o que é viajar pros Estados Unidos Acredito que o primeiro estado mais tranquilo pra você viajar, o problema que é o mais caro, velho Nova York, ali em Manhattan Mas é o mais tranquilo Tem muita gente que não viaja porque tem medo, ó Vou viajar pros Estados Unidos sem falar inglês, blá 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 E sempre quando eu viajo, não só pra viajar Do inglês, mas óbvio em desenrolo Nunca, graças a Deus, nunca passear puros E tamo indo pra outro estado agora, aí Tamo indo pra outro estado agora Tudo tranquilo, tá indo embora Sempre gosto de viajar antecipado Então eu cheguei no aeroporto, meu voo é daqui duas horas Então eu tô bem tranquilo, dá pra comer, dá pra gravar e editar até vídeo Eu vim em Ohio, nunca vim pra cá Cidade fria Mas pousei, tá dando tudo certo Pegar minha mala agora Em sentido Casa Eu preciso comer um arroz e frango Vou ver se eu consigo fazer um arroz e frango hoje Muita fome de comer comida boa Nova York não tem esse tipo de comida, velho Que que será que nós veio fazer aqui Pega a visão, olha a geladeira, mano Tem geladeira agora no Nova York Que nós não tinha, mano Pega a visão M&M, mano Pega a visão, mano Que que será que é M&M na preparação, pai? Não, isso é presente Os outros já pedindo para levar pro Brasil Ah, mas O que que é isso aí? Chiclete sem açúcar Olha aqui, meus M&M Olha lá, rapaz Saindo de casa, desidratação Tem que tomar 10 litros de água Então é isso aí, rapaz Vamos ver o alienígena aí competir Ele vai competir É sábado ou domingo? Sexto e sábado Sexto e sábado Categoria o que? Acima de monstruosidade? Acima de 102kg Caraca, velho Então toma aí como é também Vamos aí Vamos tomar conta do biô Você não vai competir dessa vez, né? Não, fiquei só de staff dessa vez Só de staff Então vamos aí, né? Na proteção, na contenção Bora Vamos no mercado primeiro? Vamos no mercado Porque tá faltando de comida E depois fazer um treino Bora Tá tão depletão Tô vendo, mano Tô com cara de triste, velho Ele não pode nem dirigir Que ele, você vai ver Juro, você vai gravar Não vai dar pra chegar nem na esquina De outra Tá dormindo? Por menos não caga Tá louco Então vamos lá, rapaz Vamos comprar umas coisas pra casa aqui Eu tô com fome, mano Ah, eu já comi aqui, viu Fé Você comiu arroz com Um hambúrguer pesado, mano Então bora Estamos indo no mercado aqui O Giant Eagle Mercado bem perto Onde a gente tá dormindo aqui, né? Vamos O que você vai comprar, pai? Frango, arroz? Aqui é meu mercado Se você não sabe O Giant Ah, o mercado do Giant Da família Vai comprar o que? Você, no caso Vou comprar a Turkey Que é o Peru Comprar... Não tem no Brasil, né? Só parado Não É bem gostoso Acabou É, o que mais a gente vai comprar? Acabou o chute Arroz tem Arroz tem Chocolate tem lá também Mais salada pra você Sucrilhos tem Eu vi alguém Você postando salgadinho lá Alguma coisa Não tiver vai até agora Bora E você postou por quê? Eu vi lá Você postou Não Foi um ensaio Que eu fiz Aí eu podia perder a oportunidade, né? Entendi Vamos ver o que a gente vai comprar aí Eu tô comprando minhas frutinhas aqui, né? Algum dia que eu também comprou as frutinhas dele Vou comprar a salada O que você fez aí? É agora só fruta Só fruta? Eu também peguei minhas frutas Tem fruta orgânica O morango ali tá bem bonito Fruta orgânica aqui, ó Cadê o morango? Ó, o morango tá bonito Quatro doletas É orgânico É aquele de lá Ele é bem bonito Só que é todo artificial É O gosto não chega nem perto Do Brasil E por dentro Ele tem uma cor diferente Achei até estranho Ah, é bombado Mas não tem sabor, sabe? É muito bonito por fora Eu peguei Você pegou um abacaxi também? Pegou um abacaxi Uma maçãzinha Eu pego algumas coisas Um leite que eu tava querendo Eu soube querer isso também Eu não tinha oportunidade De comer em Nova York Nova York Pelo fato de Tá no hotel, né, Féls? Agora a gente tá em casa aqui E aí, pai? Saladinha Comendo salada Mas o que nós queríamos comer? Se liga nisso aqui É foto de capa já, pai Olha, ó Olha isso aqui, mano Ice cream cake Nossa, viado Você é louco, velho Quanto que é essa porra? Dos 16 dólares? 16 dólares, mano Caralho Vou levar só pra testar sua fé, pai Mano Não faz isso Senão Acho que minha fé vai ser Vai ser convertida? Os caras é maldade Não vou levar não Mas vai comemorar com ele, pai Vai comemorar com ele Bonita de ódio, mano Eu tô aproveitando Que eu tô de férias Aí eu vou passar Férias que eu digo da dieta, né Eu vou passar esses dias de férias Meneço um pouquinho Apesar de ser tranquilo Foi um pouco Shape, shape, shape Desde novembro Metendo o shape Agora eu vou dar uma descansadinha Bora meter os sucrilhos Ainda ganha Olha, eu vou ajudar as pessoas da escola Aqui comprando Boia Box Help Save school sports Top, mano O que é essa parada aqui, pai? Isso aí é cogumelo Pra você? Ah E tem carbo aqui? Não Sério mesmo? Ah Tem no Brasil isso aí? Tem Tem? Tem Então vocês comem cogumelo no Brasil? Ah, nem sempre Eu gosto Eu gosto Esse é o segredo, então, pai Ah, como pega o segredo dos caras, pai? É bem pouco Eles já comem vegetais, né E é saboroso? Bem gostoso, cara E tem no Brasil isso aqui? Tem Saber não Só que no Brasil o pessoal faz uma manteiga aqui A gente compra o spray Zero caloria Joga o spray Olha o segredo, seus dois experimentos hoje Vai dar honra, dois experimentos hoje? Porra Caralho, é isso aí Frango pronto aqui Franguinho branco, né De boa Você pega pra ler aqui os ingredientes Tem até Tem óleo Tem Nossa senhora Tem um monte de merda aqui Esses assados aí também? Esses assados, né? Ah, esse aqui em dia não dá Não dá porque o menino está de dieta Fez, ó Peguei uns sucrisos Hoje eu vou fazer um arroz lá em casa Também faz tempo que eu não estou Que eu não faço Peguei uns hambúrguer também, mano Hambúrguer de carne Apesar de eu não estar 100% na dieta É... Estou tomando coisa boa, né? Meninão, toda hora vê o rótulo aqui, ó Dá um monte de turkey Só um desses dois Você viciou nesse turkey aí, pai? Sim Viciou Aqui, ó 94% É, porque aqui tem a diferença É 99% frio esse É, cara 94% Enquanto ele é líquido, tem de 80% 93% Eles estão falando a porcentagem de quanto mais porcentagem, menos gordura, é isso, mãe? Exatamente Mais líquido de gordura Vamos tomar aí Fazer umas compras Aqui tem óleo de tudo quanto é jeito, mano Desde os mais grosso Aos mais fininhos Tem de tudo quanto é jeito, cara Óleo é foda, velho Nos Estados Unidos tem vários modelos, né? Tem só o branco do óleo Tem só o chocolate E aqui é o mercado de bairro, faz Tipo assim, bairro que eu digo Não é um Walmart, não é um... Ó, óleo Não é um... Walgreens da vida Galera, eu pensei que ele ia levar um enquadro num policial, ele tava olhando torto Mas o que que ele fez? Fala pra nós Foi ajudar a gente a empacotar Ajudar os empacotes, né, mano? O brasileiro já fica, caralho, tô devendo O bagulho tá ruim, né, pô? Esse cara vai vir na minha Falei, pô Já vai enquadrar o Giga Já falei, mano, você tá muito grande aí na quebrada Mas não, mano, o cara foi ajudar nós Caralho, juro, meu coração Quando eu vi o policial olhando torto Falei, nossa, tá ruim Porque a cidade aqui, Ohio Eu lembro que o Botura, né, a gente tinha problema pra gravar vídeo aqui Que aqui é uma cidade não muito turística, né Não igual Nova York, não igual Miami Onde tem bastante pessoas de outros estados, outros lugares, né Então eu falei, pô, o policial vai embaçar Que eu tava gravando alguma coisinha Vai pedir o meu celular Mas não, o cara ajudou a gente Tá de cheiro aqui, mano, é isso mesmo? Pra aguentar nós, só cheiro aqui, filho Só cheiro aqui, né Tamo treinando na Planet Fit Nessa mesma academia Que tem em Nova York Fazendo aquele treinozão Tô treinando no abdômen, em costas Fazendo um cardiozão ali Tô com fome, mano Comer comida boa dá isso, fome Rapaziada, a gente chegou do treino Opa, é servido aqui na mão, ó, pro senhor Caralho, hein Caraca, aí sim Olha só Esse é seu pato aí, que você tá comendo? Meu pato e minha saladinha Caralho, hein Servido na mão, hein Precisou nem levantar Precisou nem levantar Tem um garfinho? Tem a qualquer hora? A coca não pode mais, né A coca não pode Caraca Isso é uma vida desagletada Cadê o garfo dele? Faltou o garfo, né Esse é o seu? Esse é o meu E esse aqui, 300 gramas ou próximo? Ah, não, esse aqui é só pra guardar Ah Tem o óleozinho do... Então próximo Vou fazer um hamburgão Então é isso, rapaziada Tamo aqui acompanhando a preparação do... Do Giga Meu iPhone Eu já falei pra vocês Ele tá gravando sem som Não sei o que que é Muitas vezes Eu perdi uma gravação do Primo Rico, mano Mano Eu tô triste até hoje Ele separou duas horas da vida dele Pra gravar um vídeo comigo Me deu mó moral E eu perdi esse vídeo Porque gravou sem áudio, mano Não sei o que que é Ó, acabei de excluir o vídeo aqui Ó, ele se grava Mas ele fica sem som Não sei o que que é, velho Gravei esse vídeo finalizando Mas ele tá sem som Mas é o seguinte Eu tô aqui em Ohio Vou passar duas semanas aqui Vamos cobrir a preparação Do nosso alienígena aí Tô aprendendo muito aqui Tô vendo o que ele come Não tô de mano Ele moscou, tô vendo Então se ele vai no banheiro Eu falo Por que que você vai no banheiro? Por que que você tá bebendo de água? Então, mano É uma puta aprendizagem pra eu Como eu sou educador físico Gosto de treinar Né? Tem a casa maroma Tem os atletas lá Então Tô sugando o máximo Informação aqui Pra levar pra galera Pra levar pro Brasil E nada mais que aprender Com esse alienígena aí, né, pai? Qual o segredo Pra manter o shape aí pra galera? O segredo é a constância, né? Constância, comer Comida, 100%, Trem, 100% Tamo aí, ó Finalização, 10 litros de água por dia Hoje já tá nos 10? 10 litros Manjeira de 5, 5 minutos Caraca, rapaziada Tamo aí, tamo aprendendo Fideliza, Fela Se você quer conteúdo Fideliza Tendo repercussão Mas posta 6 vídeos por dia Eu vou tá postando vídeo também No canal da Grof Mano, vamos bugar pro canal lá Vamos mostrar a nossa força Vamos mostrar aqui Vamos ver se ele não joga na Grof Fideliza Tamo junto É nóis Vamos ver se ele não joga na Grof Vamos ver se ele não joga na Grof